A 13ª Cimeira Brics vai realizar-se sob a presidência da Índia em 2021. Será a terceira vez que a Índia acolherá a Cimeira Brics, depois de 2012 e 2016. A par da Cimeira Brics, a Índia acolheria a 2ª edição da Feira Brics, de 16 a 18 de agosto de 2021. A feira será organizada virtualmente numa plataforma online que oferece facilidade de acesso e pode ser utilizada a partir do conforto do seu escritório ou de casa. Clique em Registro para se registrar e utilize as suas credenciais de login para acessar o Centro Virtual de Convenções. 1. Ao chegar ao Centro de Convenções, você vai encontrar as várias opções que o guiarão a navegar por toda a área de exposição. Poderá também contatar o nosso representante no balcão de atendimento para qualquer ajuda. 2. Clique em Informação para encontrar a agenda do dia, para planejar as suas reuniões. Você também pode deixar o seu valioso feedback. Pode até contatar o nosso representante no balcão de atendimento para qualquer ajuda. 3. Conheça e discuta possíveis oportunidades de investimento na Sala de Investimento Brics, clicando no botão Brics Investment Lounge. 4. Para chegar aos pavilhões dedicados aos países das nações Brics, clique no botão do pavilhão de exposições. Sob a opção de Pesquisa, você pode encontrar os expositores participantes de acordo com o seu perfil de produto. 5. Uma vez na banca, do lado direito, você pode ver os documentos do expositor. Galeria de perfis de produtos com o seu portfólio de produtos. 6. Pode interagir com o expositor através da opção Chat de texto ou videochamada. E também trocar o seu cartão de visita com o expositor. 7. Do lado esquerdo, você pode enviar um inquérito para o expositor. E também encontrar os seus canais de comunicação social. 8. Os visitantes podem acessar a sala do auditório e experimentar webinars ao vivo e sessões pré-gravadas. É possível encontrar a agenda e os links de perguntas e respostas no lado esquerdo e direito do salão do auditório. 9. Para construir ligações e encontrar novos clientes e potenciais parceiros, foi criado um espaço B2B dedicado, onde se pode prefixar reuniões com os expositores. 10. A sala de networking oferecerá uma variedade de opções que lhe permitirão encontrar-se e colaborar com os participantes ao longo do dia. Essas reuniões podem ser entre delegados das Nações BRICS. Pode seguir a Feira BRICS em plataformas de comunicação social como Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Aguardamos pela sua participação na Feira BRICS 2021. Para mais detalhes, visite www.bricsbusinesscouncil.in para se registrar.